Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera O método de você estar Obtendo o traje do paramédico Rapaziada, é exatamente isso Muito rápido, simples E fácil, tá bom galera Galera, pessoal, esse método aqui É pra quem for Do PS4, infelizmente o serviço Só dá no PS4, é um serviço Lá modificado e tal e tal Enfim galera, pro Xbox é outro método A gente pega através de uma emissão do complexo Enfim, já é uma outra parada E eu vou tentar gravar pra vocês do Xbox Sim, pra vocês terem os trajes que é topzera Do paramédico, tá bom Galera, então pra quem for do PS4 Eu vou deixar o link na descrição E no primeiro comentário fixado Então são dois links, o traje do paramédico Azul e o traje do paramédico Verde, quem criar O serviço pega O traje com coldre, tá certo Com o coldre do paramédico, que é a camiseta E a camiseta, né, e quem for O amigo que entrar em segundo Ali, né, vai pegar a Jaqueta com o estetoscópio No pescoço, tá certo Então são duas cores Cada cor é um serviço Certo, o host que criou Pega o da camisetinha com cinturão E o amigo que chegar junto Que vai entrar no serviço Fica com a jaqueta E o estetoscópio no pescoço Tá certo, então pra você que vai pegar Aí, ó, você e seu amigo vai pra uma loja de arma Eu tô vindo aqui numa loja de arma Aqui, qualquer uma loja de arma aí Pela seção, tá bom Vem aqui nessa bancada aqui do meio Dá uma setinha pra direita E você pode comprar Qualquer desses fones aqui Tá bom, galera Eita Caramba, o que que eu fiz, mano Comprei Galera, então você compra Esses fones aqui, ó Tá bom Fone Tem o vermelho Tem O LCD Tá bom Então independente aí Você compra qualquer fone Desses aqui Tá bom, galera Vou tirar aqui Que eu vou começar o serviço Sem Tá bom Acessório Vou tirar aqui, ó Pronto Deixei sem nenhum Tá bom, galera Então aqui é o seguinte O que que a gente vai fazer aqui, ó Eu já criei Já adicionei o serviço A Social Club Você precisa ter a Social Club Adicionada A sua conta Tá certo Então eu vou vir aqui Depois que eu adicionar Tá bom Se você estiver jogando Fecha o jogo E inicia de novo E se você Adicionar antes É só iniciar o jogo, né Depois ali E já era Tá bom Então você Pode fechar o aplicativo E inicia Vai lá Adiciona o serviço E depois inicia O GTA Tá certo Vem aqui em serviços Jogar serviços Adicionado aos favoritos E vai tá aqui, ó Equipe de sobrevivência Eu só adicionei o verdinho Tá bom Eu vou adicionar O outro serviço do azul Depois Tá bom, galera Mas eu vou deixar os dois links aí Na descrição Para vocês adicionarem Tanto O traje do paramétrico Da cor verde E o traje do paramétrico Com a cor azul Tá certo Você vai precisar Tá bom Da ajuda de um amigo Quem vai me ajudar Aqui nesse método, galera É o... Como é que é, parceiro? Psicoletal? É isso mesmo? É isso mesmo Psicoletal Parceiro da gente aí Como que é? Lanzinho Ou Lanzinha também Ele falou que é o Lanzinho Parceiro da gente Tá no Discord aí Brigadão pela força, meu irmão Tamo junto Tá certo? Então, galera Eu vou vir aqui Vou confirmar as definições Eu tô numa sessão com ele De convite Aí eu vou convidar ele aqui Amigos da sessão atual Tá bom? Aí vai aparecer um celular Para ele lá E ele aceita E cola no serviço Tá bom, galera? Vou esperar ele chegar aqui Assim que ele chegar Eu já vou iniciar o serviço Galera Galera, nós iniciamos aqui o serviço Então a pegada é o seguinte Tá bom? Você e seu amigo Pode pegar ao mesmo tempo Tá certo? Então, é... Só espera aí O seu amigo colocar A escuta LCD Você coloca também Tá bom? E você que é o host Sai primeiro Tá certo? Então, galera Eu vou vir aqui, ó Apareci com o traje Do nada Você aparece com o seu traje Depois do nada Fica com o traje do paramédico Eu vou vir aqui em estilo Acessório Vou dar uma seta Para a esquerda Tá bom? Aí vai aparecer Tá bom, galera? A escuta LCD Ali No ouvido do personagem Tá bom? Apareceu um Apareceu uma coisa no peito aqui Cadê? Deu uma bugada no traje Que que é isso? Tá, mas enfim Só coloquei escuta Tá bom, galera? De boa Agora você vai Levanta o celular Tá bom? Ô, psico Você já colocou aí também? Escuta Ele já colocou Tá bom, galera? Eu clico aqui no meio Aperto o quadrado E confirmo com o X E saio do serviço Tá bom? Automaticamente Nós dois Vamos aparecer com o traje Do paramétrico Na sessão Tá bom, galera? É bem de boa mesmo Caso seu amigo não aparecer Deu alguma bugada Ah, meu amigo não apareceu, irmão Então Faz de novo Tá bom? E aí você deixa ele sair primeiro Tá bom? Mas dá para pegar os dois sim Juntos ao mesmo tempo Tá aí, galera Já apareci com o traje aqui Ó Meu traje apareceu Com uma parada no peito ali Mano Sei lá Que bug foi louco esse aí Pegou alguma coisa De alguma camisa aí Não sei não Então, galera Agora é o seguinte É só ir para uma loja de roupa Ou algum lugar Que a gente consiga salvar o traje E já era Vai ficar com o traje salvo Então vou ir ali Para uma loja de roupa Ou uma loja de arma Que estiver aqui mais próxima Galera Vou aqui numa loja de arma mesmo Tá bom? Eu ainda fiquei com a Mano Apareci com um emblema no peito Na camisa aqui De verdade De verdade Eu não sei o que aconteceu não Mas está de boa Vamos colar aqui na loja de arma Seta para a direita Vamos apertar agora aqui Quadrado Tá? E vou salvar aqui Num slot vazio que eu tenho Colocar paramédico Beleza? Ó Salvei aqui Paramédico Tá bom? Já está salvo Esse é meu traje agora Ó Não tenho um traje aqui Nessa conta de preguiça Né? Mas É Vou mostrar aqui Tem um outro aqui Aí tem um paramédico aqui Já sumiu lá o negócio do peito Sumiu Era só Trocar de traje Voltou normal Beleza galera? Então espero que vocês tenham gostado Valeu Psicoletal Obrigadão pela força Vou ficando por aqui galera Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto It's the dream 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 It's the dream